Fala galerinha, beleza aí? Vocês estão acompanhando aí o criatório Olha que belezinha que chegou aqui, que a gente já armou aqui É, tá vendo essas gaiolinhas aqui? Vai ser pros manãozinhos, ó Abre aqui, abre aqui, ó Três gaiolas A gente falou que os manão iam ficar ali Mas vamos deixar os manãozinhos aqui, ó Três casais de manão E três de mandarim Essa aqui é maiorzinha, porque o mandarim Ele é maiorzinho, né? É, e também porque o nosso amigo não tinha mais grala dessa Só tinha três dessa, três dessa E a gente comprou Elas vieram cinza, eu pintei Tá bom? Pintei com a pistola Já coloquei aqui a canetinha que a gente vai usar Os ninhos em breve vai chegar A gente vai receber junto aí Tá certo? As gradinhas aqui eu pintei Mas eu não vou usar grave Vou mostrar pra vocês o que eu vou usar depois Comprei puleiros Porque, gente, uma coisa Que eu vou falar pra vocês em outro vídeo É sobre puleiros, beleza? Então aqui vão ficar três casais de manão Três de mandarim Quatro de mandarim aqui Que mandarim eu vou ter mais Sabe por quê? Porque eu percebi que o mandarim Ele consegue chocar muito ovo, cara Quando eu tinha mandarim Eles conseguiam chocar seis, sete ovos E assim Alimentava muito bem O manão também Mas eu acho que o manão é menor Eu acho Se ajudia muito do manão Fazendo ele alimentar seis, sete filhotes Já o mandarim Eu gosto porque o mandarim Tanto o macho quanto a fêmea Eles vão alimentando bem E ensina também Quando os filhotes saem Eles ensinam a comer O manão também, gente Não vou falar que não o manão também Mas eu acho até melhor Então essa é a surpresa Que eu queria mostrar pra vocês O criatório vai ganhando forma Calma, gente Calma Também tô ansioso pra ter as aves Mas vamos dar um tempinho Vamos fazer tudo direitinho E aí, ó Etapa dos burk Etapa dos manão e mandarim Diamante gold Tudo certinho Falta falar dos puleiros Falta os ninhos Né E ali os comedouros Que vão chegar também Outra coisa Como que eu vou fazer ali Se não vai ter o fundo das gaiolas Vou mostrar pra vocês também Em breve aí, tá bom? Então Aguardem Vão acompanhando aí Vão Devagarzinho No ritmo Do criatório O ritmo dos vídeos aí E algumas dicas Eu vou passando pra vocês Claro, gente Eu não sou o rei da sabedoria Essas dicas aí Eu aprendi com outras pessoas Né? E a gente tem que ser assim Aprende Passa pra frente E você que Que tá aprendendo também Um dia você vai passar pra alguém Tá bom? E fala em passar Não esqueça de passar aqui No próximo dia Que vai ter Outro vídeo do canal Beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu! Tchau